Moisés E como vai ficar Vamos morrer aqui É isso que Deus quer Mas Moisés não parou De sua beusa E a vara pôs no mar E o mata Pois és em frente ao mar Faraó atrás está E como vai ficar Sem arma pra lutar E o povo a reclamar Moisés olhou ao céu E ouviu a voz e deu A vara pôs no mar Que eu vou roderar A vara pôs no mar A vara pôs no mar Pois és no mundo entrou Para orar e estar E como vai ficar Vamos morrer aqui É isso que Deus quer Mas Moisés não parou De sua beusa E a vara pôs no mar E o mata Tenha fé Busque a fé Peça a fé Que Ele vai te dar Faraó Pode até tentar Mas com o pé Uma vai se fechar Tenha fé Busque a fé Peça a fé Que Ele vai te dar Faraó Pode até tentar Mas com o pé Uma vai se fechar E Ele vai te dar E Ele vai te dar Por Ele que liberta Não vai a Deus Vem celebrar a sua vitória hoje Não vai a Deus A hora que é agora Não vai a Deus Ele é fiel, 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 fiel Não vai a Deus N só vai a Deus Cornerel Exaltar o pano мелkg E aí meio Exaltaront 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 Foi ele que te livrou Foi ele que te livrou Foi ele que te curou Você é livre Adore, adore mais Adore mais E mais Alguém diga Aleluia 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 Aleluia